Oi, amores! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, gente! Hoje vou em busca do meu espelho para a penteadeira. Tô indo lá na cidade vizinha, em Palmares. Júnior tá viajando, foi pra casa da mãe e aí vai Jennifer, eu e Ezequias, tá? A gente já tá indo, já estamos prontos. Vou mostrar todo mundo e vou ver se eu encontro o espelho que eu quero. Já estamos indo. E eu também! Cadê tu? Linda! Fomos de carona com o vovô que ele vai na rua de carro, a gente já pega a van pra Palmares lá na rua. E aí Ó, gente, estamos aqui esperando a van sair, né, de Palmares. De aqui é um pouquinho, a gente já vai. Não, eu quero um grande, eu quero pequeno não. A minha rede é grande. Ixi, o mar estava todo alto ali, estava pela missão também, e ele foi muito por dentro. Esse aqui. Já chegamos, gente, aqui em Palmares, a gente vai tirar a foto ali, aí a gente vai comprar o espelho na hora de ir embora, para não ficar andando com ele e acabar quebrando, né? E a gente vai lanchar também. E é isso, vamos ali naqueles brinquedos ali. Tem a casinha, tem balanço. O que foi? Sentei aqui, ó, gente. E essa aqui foi fazer o merangue de Jennifer. Quase que não saía. Eu estou com uma moleza, eu acho que é fome. Vixe como eu estou branca, tá? Estou morrendo de fome, eu acho que é isso. Ah, deixa eu virar. O que é isso? Faz um tempão que a gente chegou aqui E a gente não saiu dessa praça Fez o bumerangue de Jennifer Fez a gente os três juntos Instagram Eu tô preguiça de falar Nós três Enfim, bora comer Que isso é fome, meu mal é fome Depois a gente vai em busca do espelho Pode demorar A gente veio muito tarde Esse aqui vai sair A gente tem que voltar logo Já paramos aqui nessa lanchonete E estão preparando ali o suco Já pedimos também o lanche Nosso lanche Chegou Pedi um pastel de forno de queijo Jennifer também Aí um suco de cajá Jennifer no refrigerante Meu Deus É assim mesmo Esse aqui Um suco de morango E um misto Já lanchamos Agora sim Estamos indo na loja Pombo Na loja, né Comprar o espelho Que a gente compra E já vai direto Pegar a van pra casa Foi o que que ela disse? Vamos lá que eu gosto de gastar dinheiro E é Vamos lá que tu gosta de gastar dinheiro, né Eu não gosto não Eu gosto Adoro Mas eu acho que o que eu vou querer É aquele Aquele jeito que eu quero A gente veio aqui no andar de cima Só pra andar mesmo Olha, eu tava olhando o preço De bicicleta Quanto? Mil Quatrocentos e cinquenta Mil Quatrocentos e cinquenta Uma da grande Misericórdia Melhor fazer na academia mesmo Aquelas Que tem Do que comprar uma Jennifer Já tá olhando os brinquedos Né, minha querida? Cadê essa menina? Ei Ei Ô Jennifer Foi que ela bateu no negócio ali Aí caiu Ela lhe deu uma bola Não deixou pra me levantar Foi Ainda bem que não era coisa de quebrar Ela ficou toda desconfiada Eu na sessão de brinquedos Cadê a Jeanne fez aqui Vai atrás dela, pelo amor de Deus Eu tô mais interessada em dar boneca Do que ela Eu tô aqui olhando as Barbies Que ela é uma linda Ai Ei Esse aqui é só ir atrás de você Olha ele lá Olha ele lá Provavelmente, gente Eu levei esse de cinquenta e três centímetros Que é o maior Tá noventa e nove Cem reais, na verdade Aí tem esses daqui Que são menores Ó Esse daqui de oitenta Esse também É oitenta E tem os de menorzinho Dois mil anos depois Ó, gente O espelho vai tá colocando hoje As coisas já estão aqui Meu pai vai colocar Tá noventa e nove É amor E oitenta Dois pelis É isso revela É isso E faz 'T Queremos É isso Ficou É... E Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não sabe nem o que é batom. Tá todo sujo, tem que limpar. Não sabe nem o que é batom. Tá sujo o espelho, vou limpar agora. E eu gostei dele, gente. Ele é nessa cor, tipo um cobre, né? É, eu acho que é cobre que fala o nome dessa cor. E as alças aqui é marronzinha, deu até um destaque no quarto, por conta que é tudo branco, né? Aí eu gostei. É, infelizmente, não tem LED, né? Lá na loja que eu fui só tinha assim, sem LED. Mas eu confesso que eu amei, assim mesmo. E provavelmente eu nem coloque mais LED por fora, sabe? Porque nem tem tomada ali perto, aí pra tá aquele monte de fio. Eu acho que eu vou usar assim mesmo. Se eu precisar de uma luz a mais, eu coloco a ring light. A altura ficou boa, deixa eu sentar aqui. Ó, dá pra se maquiar, tá sujo, gente. E tem a luz da janela, então... Tem a luz também do quarto, então eu acho que tá bom. E é isso, ó. A piquiadeira aqui, dá pra abrir certinho. Essa parte de cima tá vazia ainda, que eu tô esperando chegar. É umas coisinhas que eu comprei na Shein. Porta-pincel, pincéis novos, porta-algodão e contonete. É a coisa mais linda. Comprei até um vasinho decorativo que eu vou colocar aqui. Eu tô esperando chegar. Aí eu gravo pra vocês, vai ficar muito lindo. Mas só de colocar o espelho, já mudou muito. Porque só tava a piquiadeira, né, tudo branco. Aí já deu um destaque. Vou tá limpando, tá? Com álcool, o espelho. Pra vocês verem na câmera aberta como fica, ó. O espelho, a piquiadeira. Eu gostei. Eu só quero colocar outro banquinho depois, ou uma cadeirinha, não sei. Mas eu gostei. É, eu só tô achando a piquiadeira aqui em cima. Que tá faltando, né, porta-pincéis e tal. Mas, fora isso, já tô amando. Ah, eu não sei se eu disse pra vocês. O valor desse espelho na loja era 120. Só que ele tava na promoção. Tava saindo por 100 reais. Então aí, já paguei bem em conta, né. Pra vista daquele que eu tinha comprado com LED. A única coisa que mudava mesmo era o LED. Porque ele era assim, nesse estilo, redondo. Com isso de pendurar e tal. E aquele era quase 400 reais. Então, esse daqui é bonito. Vai servir bastante. E paguei um valor bem abaixo. Gostei. Vou limpar. E aí, já paguei um valor bem abaixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E bom meus amores, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, tá bom gente? Tem mais algumas coisinhas para o quarto que já chegou Tá ali no chão as encomendas E eu já vou dar spoiler É tapete, cortina É um jogo de cama novo Com umas coisas de colocar na almofada também Personalizada com letra E aí eu vou gravar isso tudo em outro vídeo, tá bom? Então acompanha o canal, fica de olho Esse foi só para mostrar a gente indo, né? Em busca do espelho E comprando Meu pai colocando no lugar E eu amei gente Diga aí o que vocês acharam Eu acho que eu não vou sentir tanta falta de um LED não Que tem a luz da janela Então se eu precisar usar a noite Eu coloco aqui, ó Tem a tomada Eu coloco a ring light E daí Já serve super de boa E eu não vejo a hora de chegar as encomendas da Shein Porque daí vai ficar bem melhor essa parte de cima Porque vai estar com as coisas de eu usar assim no dia a dia Eu comprei até Uma prateleira Em formato de coração Pequenininha Para deixar produtos de usar na pele No rosto Porque eu deixando aqui em cima Eu vou lembrar de usar sempre Proteto solar Vitamina C Enfim Quando chegar eu vou mostrar tudo Beijo E até os próximos vídeos Tchau Tchau